E aqui no nosso estúdio nós vamos receber hoje o presidente no Brasil de uma empresa que traz as duas palavras no seu DNA, a Red Hat ou chapéu vermelho em português. Foi criada há 25 anos nos Estados Unidos. A empresa é uma gigante da tecnologia, líder mundial em soluções de código aberto, fatura 3 bilhões de dólares e emprega mais de 13 mil colaboradores pelo mundo. A cultura colaborativa é certamente um dos principais motivos do sucesso da empresa, que recentemente tem sido cortejada até por seus maiores concorrentes, as tradicionais empresas de software fechado patenteados. Quem vai explicar como a cultura colaborativa faz a diferença no negócio é o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat no Brasil. Gilson, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão, mas antes eu quero entender esse nome aí. Como é que é essa história de chapéu vermelho? De onde vem isso? Sulivão, prazer estar aqui com você. O chapéu vermelho surgiu de um dos fundadores. Ele era um universitário que andava pelos corredores da universidade usando um chapéu vermelho, um fedor, um chapéu enorme e ele era conhecido na universidade como a pessoa que andava de chapéu vermelho. Era o Red Hat. E quando ele resolveu criar a empresa, ele achou por bem usar aquele ícone que ele usava, como ele era conhecido e deu o nome à empresa. Ele era um universitário talentoso e de tecnologia da informação. Uma das coisas que vinculou também esse nome é a iniciativa de criar, com base em software aberto, uma nova tendência, uma nova visão de como entregar software. Então ele juntou a criatividade do nome com o que realmente ele estava fazendo, que era algo inovador. Gilson, muito se fala sobre cultura colaborativa. Como é que funciona isso na prática? É verdade. Olha, a colaboração e a cultura colaborativa tem sido discutida em toda parte. Em essência, o que as empresas esperam? Diferenciar os seus negócios, as suas ofertas para ser bem sucedido. É isso que se espera. E o que tem se dito hoje sobre colaboração? É que fazer alguma coisa em conjunto é melhor do que fazer individualmente. Essa é a base. Então todas as empresas querem isso. Como é que se faz com que uma pessoa deseje ou esteja disponível para entregar o seu conhecimento, o seu valor, para um grupo de pessoas cocriarem ou criarem conjuntamente alguma coisa? Essa não é a tendência daquilo que fomos habituados a fazer. A cultura do segredo, a cultura do fazer e criar alguma coisa nova e gerar uma patente para aquilo é o que permeia as empresas até hoje. Quebrar isso significa abrir mão do processo criativo pessoal e daquela eventual glória para compartilhar essa glória com o grupo que vai cocriar, que vai desenvolver alguma coisa colaborativamente. Gilson, nós podemos dizer que é verdadeiramente um novo modelo de gestão? É um novo modelo de, eu diria, gestão e comportamento. O gestor, para que ele obtenha uma real colaboração, ele precisa entender que ele necessita entrar numa nova visão de como fazer o seu trabalho, de como produzir o seu trabalho. Então, por exemplo, um gestor que entra numa sala e ele vai fazer parte de um processo colaborativo, ele, em hipótese alguma, tem que se posicionar ou se colocar dentro da reunião como um gestor que tem comando. Ele é mais um contribuidor com o mesmo nível de, eu diria, responsabilidade, de participação, de agregação de valor que qualquer um deles. No momento que, num processo colaborativo, alguém procura exercer essa liderança hierárquica, você cessa a criatividade. Não é que as empresas vão deixar de ter seus organogramas ou ter sua cadeia de comando. É necessário que isso ocorra. Colaboração não quer dizer, não é sinônimo de democracia. Vamos fazer o que a maioria quer. Mas é um ambiente em que você tem a liberdade, a confiança em colocar suas ideias e, conjuntamente com seus colegas, com aqueles que têm opiniões diferentes, contribuir para atingir um valor, um alvo comum que é baseado no compartilhamento de valores. O quanto a maturidade do time de trabalho é importante num contexto como esse? É uma pergunta excepcional. E faz muito sentido tratar a questão da maturidade com a história, com o mindset, ou seja, como a nossa cabeça funcionou. O modelo mental do indivíduo. Exatamente. Como é que nós fomos acostumados a trabalhar até hoje? Nós fomos acostumados a criar algum tipo de conhecimento próprio que vai gerar um destaque na empresa e esse destaque, esse conhecimento vai te valorizar e vai te permitir ter longevidade ou ter empregabilidade. Esse é o modelo mental. Foi assim que a gente foi construído. O novo modelo da colaboração que as empresas esperam é um modelo talvez que os milênios estejam trazendo para as empresas. Muito mais aberto, buscando propósito, buscando contribuir para alguma coisa maior que faça sentido para a forma que eles pensam. E aí, nesse sentido, criar um ambiente que eles se sintam livres para colocar suas ideias é absolutamente indispensável. As empresas têm que entender também que a diversidade de pensamento, ela ajuda a construção de valor. É onde está a riqueza, né? Exatamente. A diversidade de pensamento. É também outro paradigma que precisamos quebrar. É difícil você entender exatamente isso. Pensar que uma pessoa de uma outra cultura, de outra formação vai distorcer o comando, a forma de pensar histórica daquela empresa de uma forma negativa, isso já passou. O que se espera é justamente no processo de colaboração de indivíduos que têm background ou histórias completamente diferentes, esse processo ele leva à produção da inovação, que é o que se espera. Então, veja, é preciso pensar em diversidade, é preciso pensar em achar nas pessoas o melhor e liberar esse espaço para que isso ocorra de uma forma mais, eu não diria nem madura, mas inovadora, uma forma que você realmente acredite. Quando eu falo de inovação, eu estou abrindo margem para erros. Certo. Existem negócios que a gente sabe que a margem de erro tem que ser mínima ou zero. Então, nós podemos dizer ou assumir que a gestão colaborativa serve para alguns negócios e para outros não? Na verdade, ela pode servir para todos, desde que após o processo de inovação surgir e você desenvolver um novo produto, uma nova ideia, você estabeleça também toda a sequência de detalhes da produção, pode ser tudo feito de forma colaborativa, mas levando em consideração a necessidade daquele produto ou serviço específico. Se é um produto que necessita sair zero erro, então você estabelece todo o procedimento e a logística que vincula esse tipo de necessidade. Ou seja, desculpa te interromper, mas a gestão colaborativa, então, ela nunca pode ser fim de um processo, ela pode ser meio. Eu diria que ela é melhor empregada no processo da criação de novas ideias. Do início, então. Do início. Seria início até o meio, mas a finalização... Por enquanto, você ainda precisa usar alguns métodos. Existem determinados processos que exigem um tipo de critério, do ponto de vista da sua construção. Então, existem algumas ressalvas aí. Eu vou querer saber mais disso no próximo bloco. Pois não. Gil, sua conversa está muito boa e nós vamos voltar já já. Segura aí um minutinho. E você não saia daí. Vamos para um pequeno intervalo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat no Brasil. No bloco anterior, falamos sobre a origem da empresa, do seu nome e da importância da gestão colaborativa para os negócios. Gilson, eu gostaria que você desse um exemplo para o nosso telespectador agora, mas o mais prático possível de uma gestão colaborativa. Eu diria que o mais fácil da gente trabalhar seria escrever um livro. O que vivemos até hoje sob o ponto de vista da prática de escrever um livro. Uma pessoa senta, muitas vezes, com uma encomenda de um tema e desenvolve o raciocínio e escreve o livro todo. Ao final do livro, você pode receber apoio cooperativo. Alguém coopera com você, que é um pouco diferente de colaborar. Fazendo uma revisão, até escrevendo o prefácio. Diagramação. Diagramação. Então, há um processo cooperativo aí que está junto de toda a dinâmica da construção de valor. Mas não é colaboração. A colaboração seria, neste exemplo do livro, escrever um livro a múltiplas mãos. Me passou uma situação aqui agora que a gente comentou no primeiro bloco sobre a maturidade do time para que aconteça essa gestão colaborativa. E aí me surgiu uma coisa agora, o seguinte. Dependendo da idade do time, eu também posso ter um problema na gestão colaborativa. Se eu estou falando do conhecimento do indivíduo, compartilhamento do conhecimento, se eu pego pessoas com muito tempo de casa, com uma certa experiência maior, isso pode ser um entrave para que ele colabore ou aceite a colaboração também. Esse processo de juntar pessoas diferentes no mesmo ambiente é novo para as empresas. é preciso que haja essa flexibilidade, uma visão muito clara do que é ser aberto. Ser aberto precisa juntar pessoas ou congregar pessoas que pensem de forma completamente diferente ou muito diferente do que se pensou no passado, disponíveis a compartilhar suas ideias, que não é fácil você abrir mão daquilo que você desenvolveu para entregar para o grupo. A experiência, o conhecimento. Exatamente. E se você imagina ter na sua empresa um ambiente colaborativo sem esse pré-requisito de pessoas disponíveis a fazer isso, a serem transparentes também no processo que gerou a ideia, dificilmente você vai criar um ambiente que a colaboração, cuja colaboração produz o resultado que se espera disso que tem sido dito. As empresas querem muito colaboração, talvez estejam caminhando para uma boa cooperação, talvez um trabalho em grupo, mas não esse trabalho de cocriação que a colaboração realmente permite levar. Podemos dizer que uma gestão colaborativa foca 80% no aspecto comportamental e 20% em processo? Podemos dizer isso. Eu diria que sim. O comportamento aí precisa ser completamente diferente. Há que se abrir mão da forma de se pensar. Eu posso citar a indústria de software, talvez até criando um novo exemplo. A indústria de software, aquilo que nós fazemos, Red Hat, é exatamente na direção de um processo colaborativo. Nós usamos como fonte do nosso produto um software que é desenvolvido em comunidades abertas. Todas as pessoas que estão ali participando, elas estão exatamente neste, você usou a palavra que eu gosto, desse mindset, de entregar aquele seu conhecimento de forma transparente para que outros possam usar também e permitindo com que isso gere um valor que uma única pessoa não conseguiria sozinho. E é isso que a gente tem percebido. Na indústria de software, nós estamos extraindo inovação a partir desse processo colaborativo, muito mais do que do anterior. Então, está se mostrando realmente eficaz o processo e o modelo. É necessário que as pessoas que entrem nesse modelo tenham aquilo que você falou. Uma disponibilidade mental e uma forma de ver o processo criativo e construtivo completamente diferente do que era no passado. Eu imagino que essa cultura que vocês criaram na empresa, de uma certa forma, ela também, de alguma maneira, reflete no negócio. Só que quando a gente fala reflete no negócio, não posso esquecer que na ponta eu tenho fornecedores e tem clientes. Qual o impacto de você ter nos seus clientes, nos seus fornecedores, também uma cultura colaborativa? Ou isso não interfere, facilita, dificulta? Como é que é o dia a dia para vocês? Não atrapalha, porque o que nós fazemos é entregar um produto bastante inovador que as empresas vão fazer uso dele. Mas nós convidamos as empresas a participar do processo também. Há um estímulo da nossa parte é que as empresas se conectem a essas comunidades de desenvolvedores e opinem naquilo que elas gostariam de obter em termos de inovação, o caminho dos produtos. Elas podem participar disso e muitas fazem e tem se beneficiado bastante. Então, elas podem sim simplesmente usar o produto, mas elas podem participar do processo como ativos colaboradores e entendendo como elas vão contribuir, como elas vão adicionar valor de forma relacionada ao processo de colaboração e não por imposição, porque eu sou grande, eu sou uma grande empresa, o ramo financeiro, o que quer que seja, e eu quero que seja assim, isso jamais vai acontecer nesse ambiente. Se ele se adaptar a esse modelo, além de ser bem-vindo, seguramente vai trazer contribuição pelo know-how. Se nós olhássemos do ponto de vista de competência, nós podemos dizer que a escuta é uma competência fundamental para o ambiente colaborativo. Nós podemos dizer que a flexibilidade, ou seja, a capacidade do indivíduo se colocar também no lugar do outro, muitos chamam de empatia, também é uma competência. Tem mais alguma coisa que você destacaria nesse aspecto? É, eu usei muito a palavra transparência, você precisa ser genuíno, você precisa ser você o tempo inteiro, é preciso que você esteja compromissado com o resultado, então você tem que ser parte daquele processo. Protagonista daquele processo também. Exatamente, não é simplesmente, por isso que esse processo é diferente de reunião de grupo, é diferente de brainstorming, é diferente de teamwork, é uma colaboração, é um processo que envolve longo prazo, envolve comprometimento, envolve disponibilidade, envolve abertura, envolve talvez competências que são novas para uma geração que se formou de uma forma, não vou chamar antiga, mas uma forma tradicional. Tem os seus desafios como todo modelo de gestão. No final do dia, no final, é gente sendo gente na hora da gestão, podemos dizer isso? Eu diria que sim, e eu também ressaltaria que a coisa talvez mais importante para esse grupo que pretende colaborar, pretende criar alguma coisa junto, cooperar, é respeito, absoluto respeito. Fundamental. As pessoas precisam se respeitar, entender que ninguém é melhor do que ninguém, todos têm a sua parcela de contribuição, e mesmo que a experiência do outro seja muito inferior à sua, a vivência do outro é diferente da sua. Ou seja, em resumo, o respeito é algo fundamental em qualquer modelo de gestão, não só no colaborativo. Exatamente. Gilson, muito obrigado pela tua entrevista, foi sensacional compartilhar com o nosso público aqui um pouco sobre a gestão colaborativa. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.